Música Se eu voar sem saber onde vou Se eu andar sem conhecer quem sou Se eu falar e a voz doar com a manhã Que eu vou estar Se eu vou perder a luz que eu falo Cada vez em mim E se um dia eu nem sei que já Eu quero estar aqui Só Deus sabe o que virá Só Deus sabe o que virá Não há outro que conhece tudo o que acontece em mim Se a tristeza é mais profunda e a dor Se este dia já não tem sabor E no pensar que tudo isto já pensei Eu sei Se eu vou perder a luz que eu falo Cada vez em mim E se um dia eu disser que já Não quero estar aqui Só Deus sabe o que virá Só Deus sabe o que virá Não há outro que conhece tudo o que acontece em mim Se eu vou perder a luz que eu falo Cada vez em mim E se um dia eu disser que já Não quero estar aqui Nem certeza de saber Nem certeza de saber O que fazer o que crer Mesmo ser e não se pensar Que um dia eu posso pensar Não há outro que conhece tudo o que acontece em mim Não há outro que conhece tudo o que acontece em mim Obrigada